Olá, eu sou o Beberto Bade, professor do curso de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano. Faço uma participação especial hoje no programa Contra a Capa, aqui com o João Kanievski. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o Lupicínio Rodrigues, grande poeta gaúcho, músico, conhecido como o compositor da dor de cotovelo, né, João? E é interessante porque o João tem um espetáculo com mais alguns outros músicos aqui de Santa Maria, que vai se apresentar dia 18 de julho agora, no Teatro 13 de maio, às 20 horas, onde vai apresentar um pouco dessas composições, desses nossos gaúchos. Fala um pouquinho para nós do Lupicínio, o da dor de cotovelo, da alma, do coração partido. Bom, é um prazer estar aqui, né, Beberto? Muito obrigado pelo convite. Falar de Lupicínio Rodrigues é sempre uma responsabilidade, porque ele foi um grande compositor, músico, né, ele tinha uma musicalidade excepcional, né, além de toda a questão poética, assim, né, foi um marco, né, na cultura do samba gaúcho, né, que tem, além daquela dor de cotovelo ali, né, que ele foi conhecido como poeta da dor de cotovelo, né, tem também toda aquela questão da referência ao campo, né, que ele colocava muito bem, sabia unir, né, muito bem aquela questão do samba, da malandragem do samba carioca e tal, né, com o tempero gaúcho. Com o tempero gaúcho. Com o sal grosso. É, então ficava com uma essência, né, uma essência aqui do Rio Grande, mas com toda a cadência do samba do Rio de Janeiro. E tem muitas músicas conhecidas do Lupicínio, mas o João preparou uma pra nós, toca aí pra gente dar uma ouvidinha, uma palhinha do Lupicínio Rodrigues, por favor. Vamos lá. Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um regato e um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Interessante como ele conseguia tratar dessas questões amorosas com uma musicalidade, uma poesia fora do comum, né? Porque na verdade ele está falando de um caso extra-conjugal, né? É, embora, assim, sem precedentes quase, né? É, sem precedentes, né? Hoje em dia a gente vê as letras tão banalizadas, né? Felizmente a gente teve Lupicínio Rodrigues, então não esqueço, esse foi o João Canieschi, um dos músicos do espetáculo Samba dos Pampas, dia 18 de julho agora, no Teatro 13 de Maio, 20 horas. Muito obrigado pela participação aqui no Contra Capa, João. Um grande abraço, esse foi Bebeto Bardi, que é o professor aqui do curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho